Olá, veja hoje no TVL Notícias. Saúde, educação e segurança viária são temas de destaque na sessão ordinária. CCJ analisa nove proposições. Três propostas passam pela Comissão de Finanças. Comissão Especial de Acompanhamento das Obras de Duplicação da BR-470 esteve reunida na Câmara. Hoje é quarta-feira, 5 de junho de 2019 e o TVL Notícias está no ar. A Câmara analisa projeto de lei que autoriza a Prefeitura a conceder vouchers para custear convênio com ONGs e escolas particulares de educação infantil para suprir a demanda por vagas inexistentes no SEIS. O objetivo da proposta do vereador professor Gilson é atender a meta 1 do Plano Nacional de Educação com a concessão de matrícula e pagamento de mensalidades às crianças com até 3 anos de idade que aguardam vaga na rede pública. O projeto passa agora pelas comissões. Falando nisso, veja agora os destaques das comissões permanentes aqui da Câmara. A Comissão de Constituição, Legislação e Justiça analisou, na reunião desta terça-feira, seis projetos de lei, dois vetos e uma emenda. A CCJ deu parecer favorável aos dois vetos e dois projetos de lei. Entre eles tem um projeto do vereador César Sim, que prevê regras, que prevê algumas formalidades para o PROCON, para a defesa do consumidor de Blumenau. Ele tinha o parecer favorável aqui da procuradoria desta casa, mas gerou um pouco de discussão, foi votado de forma favorável e seguirá a plenária para a votação. A Comissão de Finanças, Orçamento, Tributação e Fiscalização analisou três propostas de lei. Os vereadores deram parecer favorável às diretrizes orçamentárias para 2020. A LDO, com certeza, ela é um instrumento importantíssimo para o Executivo e a Comissão de Finanças já liberou agora para que a gente possa levar o mais breve possível para a Câmara, o plenário, para que aí, lá dentro da comissão, nós temos um parecer técnico, inclusive apreciado pela nossa estrutura desta casa. Então, nós estamos aqui entregando agora as comissões seguintes e em breve teremos aqui ao plenário também para analisar. Com certeza vai receber também os votos contrários, votos favoráveis, assim como ele teve também em nossa comissão os votos favoráveis. A LDO ficou à disposição dos vereadores para análise no período de 20 dias. A única emenda apresentada não chegou a tramitar na Comissão de Finanças. Teve uma emenda lá que foi rejeitada pela comissão de CCJ, mas não tinha nenhum parecer jurídico, ou seja, não tinha um parecer manifestação jurídica desta casa. Então, nós aprovamos o projeto, mas a emenda nós deixamos ela em stand-by, porque eu quero manifestação, eu, enquanto presidente, pedi a manifestação da casa, enfim, da Procuradoria da casa, para que se manifeste, para que possam embasar os vereadores da Comissão de Finanças, para que possam simplesmente tomar as decisões na hora do voto. Uma questão de segurança para nós, enquanto vereadores, na hora de fazer o voto. Um projeto de autoria do vereador César Sim propõe desconto no IPTU para o contribuinte que investir em pavimentação. Nós temos três vertentes na questão do calçamento. A primeira delas é aquela em que o contribuinte, o Blumenauense, não paga absolutamente nada. Ganha tudo de mão beijada e é onde nós temos as melhores obras. O segundo é o chamado mutirão misto, onde a comunidade participa com uma parte e a prefeitura com outra. E o terceiro é o mutirão puro, que é exatamente aquele que atinge o segmento mais carente e mais necessitado. Então, o nosso projeto busca compensar, dentro desse contexto do mutirão puro, os valores desembolsados. Ou seja, quem assumiu na sua rua o calçamento por inteiro, através desse projeto, vai poder ter a compensação no pagamento do IPTU. Após a análise, a comissão encaminhou a matéria para aparecer da Secretaria Municipal de Gestão Financeira. Nós pedimos também o encaminhamento por parte da Secretaria da Fazenda, que se manifeste também para, mais uma vez, dar uma segurança aos vereadores, não só da CCJ, poderem votar com tranquilidade, como também, quando virem para o plenário, ter também esta manifestação da Fazenda. Ou seja, todos os projetos que impactam financeiramente, a gente pede sempre uma manifestação da Fazenda, até para dar segurança. O que cabe às comissões aqui é assegurar que o vereador vai votar com o maior tranquilidade possível e com o maior número de informações possíveis. Esse é o objetivo da Comissão de Finanças e meu enquanto presidente. Hoje à noite tem jogo de basquete no Ginásio do Galegão. A equipe feminina de Blumenau enfrenta o Rio de Janeiro pela Liga Nacional. As blumenauenses estão na quinta posição da Liga, com sete vitórias e seis derrotas. A partida hoje é às 8h15 da noite. Os ingressos custam R$ 5,00 e crianças até 12 anos não pagam ingresso. E assim está a seguir. Saúde, educação e segurança viária são temas de destaque na sessão ordinária. Comissão Especial de Acompanhamento das Obras de Duplicação da BR-470 esteve reunida na Câmara. TVL Notícias volta já! Hoje pode deixar que a conta é minha. Tá, mas você não vai dar nenhuma conferida? A Câmara de Vereadores de Blumenau tem um compromisso com a cidadania e sabe da importância de parar e conferir suas contas. No Portal da Transparência, a Câmara disponibiliza informações sobre a gestão de seus recursos para a comunidade. É isso aí, você tem toda razão. Exerça sua cidadania, fiscalize Câmara de Vereadores. Independência e Transparência cada vez mais perto de você. Estamos de volta com o TVL Notícias. A Comissão Especial da Câmara encaminha a audiência pública para discutir andamento da duplicação da BR-470 em Blumenau. A Comissão Parlamentar de Acompanhamento das Obras de Duplicação da BR-470 no perímetro urbano de Blumenau esteve reunida mais uma vez. O encontro ocorreu com a presença da comunidade e representantes de alguns deputados estaduais. A discussão de possibilidades de alteração no atual projeto de duplicação da rodovia foi um dos destaques da reunião. Recebemos informações aqui agora que existe possibilidade de fazer modificações na BR-470 até o final de junho. Ora, veja, se existe essa possibilidade, quando é que foi avisada a comunidade? Nós parlamentares não sabíamos dessa condição. Aí existem alguns empresários que estão indo lá pontuando uma necessidade de mudança sem conversar com a comunidade. E o mais interessado são as pessoas que passam diariamente ali, obviamente que nós temos que dar o devido respeito ao empresário, mas a comunidade também tem que participar e tem que se saber o que vai acontecer de fato. Eu entendo que quando tem uma obra licitada, ela não pode ficar mudando da noite para o dia como deve ser mudada, está se falando que vai ser mudada. Eu entendo que tem que ter uma participação da comunidade. Sugeri uma audiência pública aqui na Câmara dos Vereadores, trazendo todos os órgãos do município, comunidade em geral, para que a gente debata e chegue no finalmente. Porque se cada um decidir o que quer fazer, nós não vamos ter essa obra pronta nunca. Durante o encontro, os parlamentares já marcaram as datas da audiência pública, dia 27 de junho e 2 de julho, a próxima reunião da Comissão de Acompanhamento das Obras de Duplicação da BR-470. No dia 2 de julho, ele vai estar conosco aqui o Ronaldo Carione, no qual nós vamos usar o plenário da casa para estar atendendo ele também. E no dia 27, nessa audiência pública, nós vamos exigir alguém, alguma pessoa responsável, um engenheiro do DENIT com o projeto, para estar aqui explicando para todos os presentes, porque não vai ser só vereadores, vai estar convidados empresários, a Cibia, a CDL, a Anvi, enfim, todos vão estar sendo convidados, né? E todos os parlamentares, toda a comunidade, inclusive, todos os lindeiros que estiverem próximo à BR-470, que querem participar, podem participar dia 27 às 19 horas dessa audiência pública aqui na Câmara dos Vereadores. E veja agora o resumo da sessão ordinária aqui da Câmara. Logo no início da sessão ordinária, da última terça-feira, a Tribuna Livre foi ocupada pela representante da Comissão de Moradores das Tatutibas, para pedir apoio dos vereadores e sensibilizar os governos estadual e federal para a necessidade de pavimentação das ruas daquela localidade. Eu vim convidá-los para participar da próxima paralisação, que vai ser dia 29 de junho, às 10 horas da manhã, na frente da Elastã. Vai ser a segunda paralisação e aguardamos um retorno financeiro após esse novo protesto. Caso não aconteça, nós temos uma terceira manifestação já programada, que vai ser no dia do lançamento do novo terminal da Etupava Central, que acredito que vai ser de maior proporção. Esse foi o meu convite para os vereadores hoje e gostaria que todos eles comparecessem, se possível, claro. Na sessão foram aprovados dois projetos de lei e um projeto de resolução em segunda votação. Um dos projetos aprovados é de autoria do líder do governo, o vereador Alexandre Matias. Projeto de lei que busca antecipar a denominação das ruas das zonas de especial interesse social, que estão em fase de regularização, para que a população possa contar com o serviço dos correios com maior brevidade. O líder do governo também destacou em seu pronunciamento a insegurança da BR-470. Fiz questão de lembrar que o motorista, as pessoas que por ela trafegam também, está faltando um pouquinho mais de responsabilidade. Nós temos muitos casos de pessoas que estão dirigindo sobre o efeito do álcool, mesmo depois de todo o apelo, com os recentes acidentes que aconteceram. E, infelizmente, eu particularmente tive a vida de um amigo perdido nesse final de semana, a qual o motorista que causou o acidente acabou se evadindo do lugar, e eu não tenho dúvidas que ele fez isso em função do consumo de bebida alcoólica. Então, esse assunto da BR-470 é extremamente importante, e nós temos que cada vez mais batalhar junto aos nossos representantes federais. Nos pronunciamentos, o vereador Ito de Souza falou das visitas à comunidade e destacou uma reunião com o deputado estadual e com a diretora da escola, professora Áurea Perpétua Gomes, pedindo por mais segurança para o educandário, que já foi assaltado várias vezes. Relatei na tribuna diversos assuntos, mas um que achei superimportante foi a reunião que tive ontem com o deputado Leste Schuster, junto com a diretora do colégio Áurea Perpétua Gomes, Ana Malise, para que ela levasse junto ao deputado encaminhamentos de reivindicações, ao qual hoje tem uma grande necessidade. O colégio, de muitos e muitos anos, o colégio é feito a reforma do telhado, e o sonho, um colégio de 70 anos não ter um ginásio de esportes também, uma das prioridades. E o deputado se colocou à disposição que vai agendar uma visita em loco no local, no colégio, para que possa fazer o que é menos e sanar o problema daquela comunidade aqui do Sol do Norte. Já o parlamentar Marcos da Rosa falou das dificuldades na área da saúde, sobre a demora em atendimentos pelo SUS, e sugeriu uma ação especial para atender a população e viabilizar cirurgias, exames e tratamentos. A saúde pública é uma das prioridades da gestão pública. Muita dificuldade, evidentemente, porque é uma pasta cuja demanda é cada vez mais crescente, com os recursos cada vez mais escassos. Mas nós precisamos, enquanto agentes públicos, auxiliar a população que tanto precisa, por exemplo, eu citei no meu pronunciamento, de um exame de alto custo, de uma cirurgia. Às vezes, como eu recebi, por exemplo, ainda no decorrer dessa semana, pessoas reclamando que estão há muito tempo aguardando uma cirurgia de catarata ou, quer seja, na área de ortopedia, muita gente precisando. E citei como exemplo aqui o Corujão da Saúde, que aconteceu no governo enquanto prefeito, o Dória, lá em São Paulo, e agora também, como governador do Estado de São Paulo, ele está implantando esse Corujão da Saúde, que é uma parceria com hospitais e clínicas para fazer mutirão, tanto de cirurgia, exames de alto custo, atendimento à população, especialmente a população mais carente. Então, os bons exemplos estão aí para serem seguidos. O vereador Alexandre Caminha ressaltou sua fiscalização junto ao trabalho do Samai e também destacou a educação para crianças com base no encantamento de uma visita especial de um menino de seis anos em seu gabinete. Uma visita ilustre do Murilo, que ele veio até o meu gabinete para entregar um livro que fazia parte de uma gincana para que ele entregasse alguma autoridade. Então, ele veio ao gabinete, entregou a minha pessoa, que ele me disse que me conhecia pelo Facebook, conhecia, enfim. E aí fica um exemplo de que as crianças, a gente pode sim mudar o país, as pessoas de bem podem sim mudar o país, e acredito que ele, o Murilo, vai dar um exemplo para muitas pessoas aí por diante. Parabéns, Murilo. E o segundo encaminhamento que nós falamos na tribuna foi a respeito de uma mudança que está acontecendo em tubulação de água por parte do Samai na rua Carlos Splitter. Um requerimento antigo nosso, onde nós tínhamos vários problemas com vazamento, e aí o vazamento conserta-se e vai consertando. Ele vaza de novo, estoura de novo a questão da rede. A rede tem muita pressão e acabava estourando. E eles fizeram toda a rede nova ali na rua Carlos Splitter. Fico feliz de ver os nossos encaminhamentos saindo do papel e a comunidade sendo atendida. Segue até o próximo domingo aqui em Blumenau, a primeira mostra da Rede Catarina de Palhaças. O evento aberto à comunidade começou na última segunda-feira com espetáculos e rodas de conversa gratuitos, produzidos e apresentados exclusivamente por mulheres profissionais da palhaçaria, teatro e circo. Projeto tem o patrocínio do Fundo Municipal de Apoio à Cultura de Blumenau. Mais informações pela página do Facebook da Rede Catarina de Palhaças. Assista a partir de hoje, a uma hora da tarde, o nosso agente e a reapresentação da entrevista que o Vilmar Minosso fez com o barbeiro Moacir Cardoso. Você pode acompanhar ainda as reprises durante a semana e o nosso agente também está lá na internet. Para mais notícias da Câmara de Blumenau, acesse camarablu.sc.gov.br e as nossas redes sociais. TVL Notícias desta quarta-feira termina aqui. Muito obrigado pela sua companhia e até a nossa próxima edição. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho